1 e 22 Olha gente, agora vamos ter no nosso palco Klinger Júnior e Paulinho Viana Mais um show espetacular pra você Que está interagindo também com a gente Através das nossas redes sociais Obrigado pela sua audiência Você que está em Manaus, pela TV Você que está em Parintins Alô Parintins, um carinho pra todos vocês Vamos agora ao palco Vamos ao palco aqui do Carnaboy 2022 E a festa vai começar Todo mundo na palma da mão, galera Todo mundo na palma da mão Vem, vem, vem Palma da mão, galera Tchau, tchau, tchau Esse é o vinho gostoso, esse é o vinho gostoso Bora Paulinho Viana, bora aquele jejum Começou, o caminhão chegou Vamos subir o calor O azul é nossa cor Meu boi é raça Quando passa para tudo Todos querem ver o que eu sou Aquele gostoso, o que se apaixonou Nunca te afrontou Eu tô um negro de vontade Vem, 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 vem Vem, vem, vem O coração não aguentou Se entregou de corpo e alma E amor Prepara, prepara Tá que bancada Minha cadeira Há dupo, é sustentável Porque o marceu Voz dogra Cavalete Vamos subir o tour Vou ser ONE Volc��ário Vem, vai, vem Vivi Vá sans o help Você tremer o chão Dos campos da gara Vem, vem, vai, quer A ilha vai é goal Hy HOz O que dá? Meu touro é estrela, que não para de brilhar Quem vai matar a multidão? Vai tremer no chão, vai tremer no chão No canto da galera, a ilha vai ecoar E a cordilha pode avisar, mentiu, pra quem quer duvidar Meu touro é estrela, que não para de brilhar Para o clima, com dois balados, com dois baladas Esse é o bicho para a gente Eu sou aquele sacerdor, com quem se apaixonou, nunca te abandonou Eu sou o medo de vontade, de saudade de você O coração não acertou, se lembrou de copiar o azul e a mão Prepara, olha a mão para a galera, e olha a sua galera Que o show vai começar Vem, é a multidão, vai ser tremer no chão O canto da galera, a ilha vai ecoar Eu quero ouvir, me pode avisar, pra quem quer convidar Eu dou uma estrela, que não para de brilhar Quem vai mandar é a multidão, vai ser tremer no chão O canto da galera, a ilha vai ecoar Me pode avisar, pra quem quer convidar Eu dou uma estrela, que não para de brilhar Esse é o carnavoi Isso é carnavoi Vem, é gostoso Galera, estamos ao vivo Também quando dá as águas Vem do Palmares, vem da Francesa Joga barrando, chega forte como correnteza Vem nas terras altas, terra firme é o povo festeiro Canta comigo aí, é o povo 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 Ataque vibra, que chora, que canta, ferida e lamarca que foi Pedro, meu mundo é tudo, meu pai é brinquedo, vento de amor quero ouvir Ataque do, docedor De manhã Apoio cultural, laranjeiras, restaurante e pizzaria Vem do Palmares Vem da Francesa É o povo É o povo É o povo Vem do Palmares Vem do Palmares Ô Nelto Vem do Palmares 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 Música 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 O sistema de comunicação encontro das águas está de parabéns 51 anos de TV pública no Amazonas com muitas realizações com novos e históricos desafios. Música Música Sob a administração do jornalista Oswaldo Lopes e seus colaboradores mostramos a cultura de nossos artistas, a informação apurada com a responsabilidade e a marca do jornalismo público, o trabalho do homem do campo e as decisões dos nossos governantes que impactam diretamente na vida do cidadão amazonense. Música Parabéns TV Encontro das Águas, parabéns TV Encontro das Águas, a TV pública do Amazonas por mais de meio século de história, sistema de comunicação Encontro das Águas, o Amazonas é Brasil. Música Música Nosso final de semana está imperdível Viva o fone de Parintins Viva o fone de Parintins Uma hora da tarde, vamos saber como os artistas parintinenses conseguiram se manter com as limitações trazidas pela pandemia no documentário A Arte da Superação. Música E no domingo às 5 da tarde, a live Tradição e Raiz encerra o final de semana com muito Boi Bumbá. Música TV Encontro das Águas, o Amazonas é Brasil. Música Iniciativas empreendedoras que deram certo aqui no estado e hoje servem de inspiração para novos investidores. Vamos mostrar como culturas não tão comuns no estado como a cana-de-açúcar e a apitaia foram aplicadas em projetos por empreendedores visionários que inicialmente tinham apenas uma ideia e muita persistência e hoje possuem um plano de negócios bem estruturado no mercado. E ainda tem receitas especiais. Tudo isso e muito mais domingo, 9 horas da manhã, com reapresentação na quarta às 8 horas da noite. E eu te espero lá. Música Teatro Amazonas, um dos teatros mais importantes do Brasil. Cartão postal da cidade de Manaus. O início de sua construção se deu em 1884, com o término em 1896, sob o impulso do governador Eduardo Ribeiro. O arquiteto foi o italiano Celestial Sacardin. Destaca-se a exótica cúpula de 36 mil escamas em cerâmicas coloridas. A decoração interna foi do pernambucano Crispim do Amaral, com a área mais luxuosa a cargo do italiano Domenico de Angelis. O Teatro Amazonas ainda revela corredores decorados, lustres e pinturas fabulosas, no plano do palco e no teto abobadado. Valorize! Tivemos um problema aqui com o nosso sinal, mas já estamos, já está tudo resolvido. Já estamos de volta com o nosso Carna Boi 2022. Vamos ao palco aqui do Zambódromo. Tira meu cabrinho, 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 tira meu cab Fora, mandão! Fora, Paulinho! Agradecer imensamente a Secretaria do Estado, o governo do Estado. Vamos dançar comigo assim, galera? Vem comigo assim, ó! E aí, e aí, e aí, e aí! Sensacional! Vai, Paulinho! Alçar as velas, desaportar as caravelas, cruzadas do novo mundo, do oceano e o mar. Alçar as velas, desaportar as caravelas, cruzadas do novo mundo, do oceano e o mar. Aqui, na nossa cúpula de vidro, o P.A. Chaves, que daqui a pouco vai estar fazendo o seu show aqui no palco do Carna Boi 2022. E aí, P.A., qual é a emoção de participar dessa grande festa? Primeiramente, muito boa noite a você, amigo de Manaus, a você de Parintins, que está recebendo pela primeira vez o Carna Boi na sua telinha através do Encontro das Águas. Aproveito para agradecer, logo de início, ao nosso governo do Estado do Amazonas, em nome do nosso querido governador Wilson Lima, o nosso secretário Marco Apolo. Estendo ao nosso prefeito Davi Almeida, assim como também na área da saúde, a FVS e a CENSA. E, falando de Carna Boi, esse nosso retorno não podia ter uma sensação maravilhosa, aquela sensação de saudade, a nostalgia. Estamos de volta. P.A., você também já foi da Batucada, né? Eu sou a cria da Batucada, o nosso Clemilton Pinto Peara. Iniciei em 2007 na Batucada e fomos do lado para cantar. E o repertório para hoje? O repertório a gente sempre procura fazer diferente. A gente analisa todos os repertórios dos amigos do Garantido que participarão na noite. Eu acho que já cantou o Rafael Lacerda, o Robson Júnior. A gente procura sempre fazer, não tocar as toadas que já foram tocadas. A gente procura sempre toadas esquecidas, aquelas toadas que a galera, pô, essa aqui me lembra tal época, que já não é mais tocada. Mas a gente retorna sempre no nosso repertório do P.A. Chaves, para quem conhece o nosso trabalho, é diferenciado. Independente de cores, a gente agrada o azul e, claro, o Garantido. E aí, como é que está a questão dos shows? Tem feito shows? Sim. Quer dizer, com toda a pandemia, mas é agora retornando aos shows. Não, esse retorno está sendo maravilhoso. A Manaus está com sede de Boi Bumbá. Assim como também as cidades do Pará. Eu estarei lá em Santarém no dia 10 de abril, já abrindo o Curral do Boi Garantido em Santarém, junto com a Márcia Siqueira. E aqui, graças a Deus, os trabalhos estão, cada dia, cada final de semana, a agenda está cheia. É isso aí, eu quero desejar a você uma grande apresentação, porque, na realidade, esse carnaval é um show, né? Maravilha, você que está em casa, afasta o sofá, pré-show, pré-show azulado, daqui a pouco pé a chaves, com muito atuado do Boi Bumbá Garantido, com participação do nosso boi. Parece que o boi vem aí, Dina. Então, Parintins, Manaus, você que está em casa, dá tempo de vir para cá. Vinte e duas horas, pé no palco, depois tem o levantador de toalhas do boi caprichoso, nosso amigo Patrick Araújo. Na sequência, nós temos a voz da Amazônia, Davi Assayag, tem Carlinho do Boi, tem todo mundo. Venha curtir o Carna Boi, primeiro dia, festa maravilhosa. Eu estou já extasiado. É isso aí, vamos voltar ao palco do Carna Boi. Vamos que vamos! Quem está gostando, faz barulho aí! É Boi Bumbá, meu boi, é popular, meu boi, é o povo do Carna Boi, da nossa Amazônia, Um, dois, pra lá, dois, pra cá. É Boi Bumbá, meu boi, é popular, meu boi, é o povo do Carna Boi, da nossa Amazônia, Um, dois, pra lá, dois, pra cá. Que quítima é esse que te brinde? Te alucina, te arrepia, se espalhando, feito um cacho de alergia. Me contaram, é um doce balanço de um chão. Que quítima é esse que te brinde? Te alucina, te arrepia, se espalhando, feito um cacho de alergia. Apaixonante, nosso jeito, caprichoso, quando chega, com a xia. É verdade! É um som tropical de pequena e quintal, até as cordeiras descerem a aldeia. Tocando e quilombo, carregando, fui acompanhar o menino pela ribanceira. É um bailado gostoso, é do povo, é do tronco, é do tronco, é do bigoraní. É de estupinambar, é dos parintintim, ou é da ilha estupinambar. É vestido, é batuque, é sotaque, é mistura do povo. É um sorriso e um florido, o primeiro é o antigo novo. É o sacode do norte que nos corre, e com o pobre qualquer. Está de paz, é esclarece. É o encontro das trimos, de todas as flores, de muitos brazinhos, de muitos amores. Muita igreja e festa de gente floresta, liberta a vaidade, vem brincar de boi. E pro carnavoi, foi, e essa galera, é foi bumbá. Eu foi, é fulmula, eu foi, é o polvóri da nossa Amazônia. Um, dois pra lá, dois pra cá. É foi bumbá, eu foi, é fulmula, eu foi, é o polvóri da nossa Amazônia. Um, dois pra lá, dois pra cá. Estamos a ouvir o Brasil pro mundo, essa festa. Eu sou em Manaus, tem galera! Que ritmo é esse que te prende, te alucina, te arrepia Se espalhando, feito um facho de alegria Apaixonante, o nosso jeito é trapejoso Quando chega a contagia É um som tropical de terreno e quintal Até as cordilheiras descer em aldeia Bocando e quilombo, carregando Cui acompanha o menino pela ribanceira É um bailado gostoso, é do povo, é do povo Eu sou fio ali, é de estupina, mas é do espalho e tim-tim Oi, é da ilha, tu faz polinho É benciso, é benciso, é benciso, é benciso, é do povo O meu sorriso e morriso é meu antigo novo É o sacode do norte que não escolhe E com o pobre qualquer um a frente É o encontro das trigo e de todas as flores De muitos prazes, de muitos amores De crença e festa, de gênero e floresta Liberta a moidade, vem pro carnavoi Vem pro carnavoi Vem pro carnavoi Vem, vem, vai, vai, vai É boi bumbá Meu boi É popular É o folclore da nossa Amazônia Lutas pra lá, dois pra cá É boi bumbá Meu boi É popular Meu boi É o folclore da nossa Amazônia Lutas pra lá, dois pra cá Sensacional, galera Sensacional Sensacional O que mais, galera? Galera Galera Atenção, Sheila Jones Uh Queremos agradecer imensamente Sensacional Ao governo do estado do Amazonas Secretaria de Cultura e Economia Por mais esse carnavoi, essa festa maravilhosa Estão gostando da festa ou não estão, galera? Quero agradecer especialmente ao secretário Marcos Apollo Isso, e faz presente, tá aqui Por isso eu estou aqui com vocês, galera Graças a vocês aqui que vêm pra esse evento maravilhoso Os aplausos, galera, pra essa galera que fez o evento maravilhoso pra vocês Isso, galera Alô, Dedé Domingo, Marujada de Guerra, lá no Rio Negro Todo mundo convidado Mais um super show Lá no Rio Negro Clube Com a nossa Marujada de Guerra Com o nosso levantador de toadas oficial Do boi bagabrichoso, Patrick Araújo Simbora! Vamos assim! Vai! Quem lembra aí? Vai! É pra restar, hein? É pra restar, Maldinho! Vamos pro quintal, vai! Simbora! Alô, furacão, Grinja Araújo! Meu pai! Arrebentava demais aqui, meu irmão! Pô, aí! É uma homenagem a ele! Maldoninho! Pumba, bum, 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 Vai lá, vai lá para a sua vida Levanta azul 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 Vou bombardear nesse tambor, quero ver meu povo se unir Pra brincar de boi com a nossa marujada Vou bombardear nesse tambor, quero ver meu povo se unir Pra brincar de boi com a nossa marujada E a morena bela faz vazio, e toda essa emoção eu vou viver e amar E a morena bela faz vazio, e toda essa emoção eu vou viver e amar Eu danço e me balanço com a marujada, faço rito ou toco qualquer marujada Quero ver você nesse swing a noite inteira, vai nos bracinhos da galera Lindo, lindo, lindo O melhor carnavão de todos os tempos galera Muito obrigado a me dar na praxe meu irmão Dizem demais E eu, E, 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 E Vai, 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 vai Bora, Luma A baruxada A baruxada Que Jesus Olha só, fica lá, Luma Tá lindo, tá lindo A baruxada A baruxada Suíço Obrigado, gentil Um beijo no canal de vocês Que Deus abençoe no canal de vocês Até a próxima, galera Obrigado por tudo Valeu É a TV Encontro das Águas E a rádio também Transmitindo ao vivo Aqui do Sambódromo Em Manaus A você de Parintins Um abraço fraterno Estamos juntos E misturados Pode ter certeza Esta transmissão Tem um apoio cultural De Laranjeiras De Laranjeiras Restaurante Pizzaria Comemore o seu aniversário Com o rodízio Mais completo Da cidade Não quer sair de casa? Ative o delivery Laranjeira 3-3-0-8-6-7-7-5 Vamos Vamos fazer um pequeno intervalo E a gente volta Já já A Prodan A Prodan nasceu Há mais de 50 anos Com a missão De ser o cérebro Eletrônico Do governo Do Amazonas Ao longo do tempo Fomos percebendo Que usar a tecnologia Para transformar A vida das pessoas Era ainda mais importante A Prodan É responsável Por dezenas De soluções De governo Que facilitam O dia a dia Do cidadão amazonense E que conferem Eficiência Qualidade E segurança A gestão pública A Prodan Também está presente No interior Do Amazonas Fazendo chegar A conectividade A quem mais precisa Promovendo A inclusão digital Da população E melhorando O acesso A serviços De internet Telemedicina Ensino a distância Segurança pública Trânsito E turismo Prodan Há mais de 5 décadas Desenvolvendo Soluções Em tecnologia Da informação E comunicação Contribuindo Para o bem-estar E qualidade De vida Dos amazonenses Por que a gente Corre sem parar Com pressa de chegar Em nenhum lugar Deixando de lado O que realmente importa Esquecendo que o nosso tempo Perdido não volta Colocando o que é eterno Por algo que é passageiro Sorri e abraço Amém quanto a tempo Como se fosse o último momento Perdoe 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 Beijo Cante E saiba Que hoje é presente Do céu E não volta Jamais Deixando de lado Deixando de lado O que realmente importa Tempo para mim Tempo para mim Que já Que já já está Conosco Que já está É P.A. Chaves E Patrick Monteiro Vai estar com a gente Aqui Ele que está Estreando Aqui no Carnaboy Agora Petro Sabe uma coisa Que eu quero saber Amanhã Como vai ser Você imagina A amiga Perguntar assim Olha Onde você foi ontem Eu fui lá no Carnaboy Vai ter hoje de novo No sábado Aí vem todo mundo Que está aqui Mais a amiga Exatamente É a TV e rádio Encontro das Águas Manaus e Parintins Ao vivo Aqui do Sambódromo Em Manaus Com o Carnaboy 2022 Mas aqui a meu lado Está o Paulinho Viana Ele que se apresentou Ainda há pouco Fez um showzão Juntamente com o Clinder Júnior E qual foi a emoção De subir esse palco Aqui do Carnaboy E interagir com esse público Maravilhoso Na verdade a emoção É maravilhosa Eu quero agradecer Essa audiência total Da TV com duas águas E dizer que É mais um evento Do Carnaboy Participei Do último Carnaboy Juntamente com o Zezinho O nosso saudoso Zezinho Correia Infelizmente Foi vítima dessa Da Covid-19 Mas é uma alegria Você trazer Para esse público Que precisava disso Você vê aí Eles responderam Você vê que está lotado Vieram E com a transmissão De vocês maravilhosa Que também conduziu As pessoas para cá Isso é muito importante Então a gente ficou muito feliz O show Foi em especial Para aquelas pessoas Que estavam ali Ansiosas Esperando O boi chegar Então fizemos Esse evento Para vocês Não só Aqui ao ao vivo Mas para essa galera Que veio prestigiar Aqui de pertinho E sentir o calor Do Paulinho Viana Ontem o governador Wilson Lima Lançou lá em Parintins O festival folclórico Foi o 55º festival Que vai acontecer Nos dias 24, 25 e 26 de junho E como é que você Teve essa recepção Da volta Do boi De Parintins Olha eu fiquei muito feliz Não só eu Mas muitas famílias Em Parintins Que precisam Desse evento Para fomentar A renda Lá em Parintins E pessoas que esperam O festival chegar Para ter a sua renda Durante muito tempo Então graças a Deus Vamos ter O festival Eu agradeço aqui Especialmente Ao nosso governador Wilson Lima Por ter a sensibilidade De trazer o festival Que estava precisando Porque nós tivemos Essa perda Infelizmente Né Desses anos E agora vai voltar E vai ser o melhor Festival de todos os tempos Pode ter certeza O governador Vai investir também 5 milhões e 700 mil Na cidade Da urbanização Asfalto Vai melhorar As condições Do aeroporto E vai querer E agora O secretário O secretário de cultura Nos falou Que ele vai querer Sempre a mão de obra De Parintins Para executar Esses serviços Isso é muito importante Porque estávamos precisando disso Porque ó Tem dinheiro Dá para fazer Agora sim Parintins vai continuar Linda e maravilhosa Recebendo a galera Dia 2 Começa o ensaio Dia 2 aqui Vamos estar aqui presente Mais um show para a galera Vai ser o Panavoeira E onde eu passo O Panavoeira é assim É alegria geral Total Temos aqui Olha atrás das câmeras A produtora Dina Obrigado Dina Pelo carinho Dina Te amo Te amo Conhecida Conhecida lá Em Parintins Ela que sempre Ela já é sócia Do nosso festival É sócia O Paulinho Obrigado Eu que agradeço Deus abençoe Cada um de vocês É uma honra Estar aqui Na TV Enquanto das Águas E quando precisar Pode chamar o Paulinho Estarei com braços abertos Tá legal Vamos voltar ao palco Do carnaval